Alô galera, se você não conhece meu novo canal aí ó, tá na hora de conhecer, o link Tá abaixo desse vídeo aqui ó, na descrição desse vídeo aqui, lá tem vaquejada, cavalgada, cultura nordestina aí, muito mais aí hein, vai lá, se inscreva, aproveita e se inscreva também hein, valeu A Ivan Alves Rolim Produções apresenta A maior produção musical do Rio Grande do Norte Banda Terríveis, novo show, novo visual, novas músicas, nova abertura Boa noite meus amores de Ibiara A partir de agora Delibes O show do Rio Grande do Norte Amar é bom, amar é bom Eu sei pra vocês que a mar é bom, é bom demais Vai mexendo o olho, vai chegando o ovo, ela vai passar, ela vai passar, balançando o corpo, vem que tá gostoso, vem pedir aliar Todo dia tem foguete, alegria de montão Quando o chiclete passei, jogo fora solidão Acorda José levanta Maria, é festa de noite, é festa de dia Acorda José levanta Maria, é festa de dia O ouro, o ouro, o ouro, vai mexendo o ovo, vai chegando o ovo, ela vai passar, ela vai passar, lá lançando o corpo, vem que tá gostoso, vem pedir aliar Todo dia tem foguete, alegria de montão Quando o chiclete passa, a galera acompanha na palminha da mão Acorda José levanta Maria, é festa de noite, é festa de dia Já levanta Maria, é festa de noite, alegria deiras Acorda de dia, já vai começar A Mar é bom, a Mar é bom O ouro, o ouro Eu não 갑자기, a Mar é bom É bom demais O ouro, o ouro Vai, vai, vai Todo dia tem foguete, alegria de montão Quando o chiquete passa eu jogo fora a solidão Todo dia tem foguete, alegria de montão Quando o chiquete passa eu jogo fora a solidão Acorda, Susana, levanta, Maria Testa de noite e a testa de dia Acorda, Susana, levanta, Maria Levanta, Maria, já vai começar A maré é bom, a maré é bom Eu vou lembrar vocês que a maré é bom E é bom demais O ouro, o ouro Jogou, faça a salva, galera, vem com a gente Já falei pra você que eu vou na moral Fala que eu quero Vem pra cá, tá fregatendo o som do timbal Fala que eu quero Já falei pra você que eu vou na moral Fala que eu quero Vem pra cá, tá fregatendo o som do timbal Fala que eu quero E se a gente se ver vai ser legal Ai meu Deus Catarina, marquei, ela não foi Juliana, nem me botou o pé Dei prazer quem pudeu, jurou Me chama pra dançar e me dá colher Lorena Cristina, Karina, Margot Se me chamar eu vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Todo dia vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Lá faz sal todo dia Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Todo dia vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Lá faz sal todo dia Vai! Já falei pra você que eu vou na moral Fala que eu quero Vem pra cá, tá fregatendo o som do timbal Fala que eu quero Já falei pra você que eu vou na moral Fala que eu quero Vem pra cá, tá fregatendo o som do timbal Fala que eu quero E se a gente se ver vai ser legal Ai, meu Deus Catarina, matei Ela não foi Juliana, nem me botou o pé Dei prazer quem pudeu, jurou Me chama pra dançar e me dá colher Lorena Cristina Karina Marcou Se me chama Eu vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Todo dia vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Lá faz sal todo dia Eu vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Todo dia vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Lá faz sal todo dia Vai! Jogou, faça a salva Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Todo dia vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Lá faz sal todo dia Vai! Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Todo dia vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Lá faz sal todo dia Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Todo dia vou Eu vou Jogou, faça a salva Eu vou todo dia Lá faz sal todo dia Vai! Ei! Tchau, tchau. Estamos sabendo que cachaça não é água Não tem nada, não tem nada não Curti a festa, cachaça só pra moçada Pra rapaziada, brinca com animação Nesse swing, na barra de curtição Vou atrás do caminhão, com minha lata na mão Loira gelada, canto para o povo ver Ficar uma mal festa de lá, vou curtir meu bem querer Eu quero uma ladinha transbordando você Eu quero uma ladinha pra botar o que beber Eu quero uma ladinha transbordando você Eu quero uma ladinha pra botar o que beber Estamos sabendo que cachaça não é água Não tem nada, não tem nada não Curti a festa, cachaça só pra moçada Pra rapaziada, brinca com animação Nesse swing, na barra de curtição Vou atrás do caminhão, com minha lata na mão Loira gelada, canto para o povo ver Ficar uma mal festa de lá, vou curtir meu bem querer Eu quero uma ladinha transbordando você Eu quero uma ladinha pra botar o que beber Eu quero uma ladinha transbordando você Eu quero uma ladinha pra botar o que beber Ela é livre, ela é livre, ela é fris, ela é fris A timbalada tá de lata Tá de latinha A timbalada tá de banda Tá de latinha A timbalada tá de lata Tá de latinha A timbalada tá de lata Tá de latinha A timbalada tá de lata Tá de latinha A timbalada tá de banda Tá de bandinha, a timbalada tá de lata Tá de latinha, a timbalada tá de banda Tá de bandinha, o povo todo tá de lata Tá de latinha, o povo todo tá de banda Eu quero uma latinha transbordando você Eu quero uma latinha pra aguardar o que beber Eu quero uma latinha transbordando você Eu quero uma latinha pra aguardar o que beber Eu quero uma latinha transbordando você Eu quero uma latinha pra botar o que beber Eu quero uma latinha transbordando você Eu quero uma latinha pra botar o que beber A tibalada tá de bunda A tibandinha A tibalada tá de lata 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 A tibalada tá de bunda A tibandinha A tibalada tá de lata Nada mal, curtir o tagaçamba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e liberar geral Nada mal, curtir o tagaçamba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e liberar geral Se ligue e vire e mexe a noite inteira No meio da ladeira, vai levantar poeira Ah, verdeira e estribeira E vire e mexe a noite inteira No meio da ladeira, vai levantar poeira Ah, verdeira e estribeira Olha lá, o tagaçamba é assim Swing, swing pra você, pra mim Me sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar Meu bem, no tagaçamba é assim Swing, swing pra você, pra mim Me sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal, curtir o tagaçamba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e liberar geral E vir e mexe a noite inteira No meio da ladeira, vai levantar poeira Ah, verdeira e estribeira Ah, verdeira e estribeira E me mexe a noite inteira No meio da ladeira, vai levantar poeira Ah, verdeira e estribeira Olha lá, o tagaçamba é assim Swing, swing pra você, pra mim Me sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar Meu bem, no tagaçamba é assim Swing, swing pra você, pra mim Me sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal, curtir o tagaçamba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e liberar geral Nada mal, curtir o tagaçamba não é nada mal É, que legal, é só entrar no clima e liberar geral Se ligue! E a galera na palma da mão Dentro do gritinho de guerra Tirando o pé do chão E viara Vai tirando o pé do chão A galera vai Tirando o pé do chão A galera vem Vai tirando o pé do chão A galera vai Tirando o pé do chão A galera vem O na palminha da mão O na palminha da mão Dando o gritinho de guerra Vai tirando o pé do chão Vai na palminha da mão A galera vai Na palminha da mão A galera vem Dando o gritinho de guerra Dando o gritinho de guerra Vai na palminha da mão A galera vai Na palminha da mão A galera vem O na palminha da mão A galera vai Vai tirando o pé do chão Vai tirando o pé do chão Dando um gritinho de guerra Dando um gritinho de guerra E a galera do meu lado esquerdo aí, todo mundo pra cá, ó Vamos cantar com a gente aí Isso, vamos descer aí Vamos energizar aí, beleza, galera? Quero sentir Quem for do Flamengo aí, levante a mão Quem for do Vasco da Gama, levante a mão Quando eu falar o nome do seu time Você dá um gritinho e dá um pulinho pra cima E a galera do Flamengo E a galera do Flamengo vai A galera do Flamengo vem Ou a galera do Flamengo Tem gente do Botafogo Tem gente do Botafogo A galera do Corinthians A galera do Corinthians Tem gente do São Paulo Coitado do Fluminense Mas tem gente do Fluminense Tadinho, né? Ou na palminha da mão Na palminha da mão Ou na palminha da mão E a galera do Palmeiras E a galera do Palmeiras Vasco da Gama Vasco da Gama Vasco da Gama E os meus amores do Flamengo E os meus amores do Flamengo Dando um gritinho de guerra Dando um gritinho de guerra Vai levantando a mão Dando um gritinho de guerra Levantando a mão O gritinho de guerra Na palminha da mão Ou na palminha da mão A galera do São Paulo Do Botafogo Vasco da Gama América Bosta fogo da Paraíba Bosta fogo da Paraíba Dando um gritinho de guerra A galera vai Dando um gritinho de guerra A galera vem E o gritinho de guerra Dando um gritinho de guerra Nada mal O tiro da gaçamba Não é nada mal Que ilegal É só entrar no crime Liberar geral Nada mal O tiro da gaçamba Não é nada mal Que ilegal É só entrar no crime Liberar a galera Nada mal Simbora Todo mundo vai mexendo assim Tá balançando Vai Sacudindo as cadeiras Vem Epa Você me disse que sabe sambar Você me disse que sabe sambar Agora vem assim Vou te ensinar meu veabá Agora vem assim Vou te ensinar meu veabá Você me disse que sabe mexer Você me disse que sabe mexer Agora vem assim Vou te ensinar meu abc Agora vem assim Vou te ensinar meu abc Alte de terra S de samba Já tá na cabeça, tá na boca do povo Todo mundo tá cantando, o ABC tá gostoso Já tá na cabeça, tá na boca da galera Todo mundo já aprendeu, o ABC do terra Eu dei de terra, eu sei de samba E o que é que deu? Terribas na cabeça e terra, samba Eu sei de samba, eu sei de samba O que é que deu? Eu dei de terra, samba É um mexe, mexe, é um pole, pole No meio do salão, a moçada se sacode É um mexe, mexe, é um pole, pole No meio do salão, a moçada se sacode Eu dei de terra, eu sei de samba O que é que deu? Eu dei de terra, eu sei de samba O que é que deu? Eu dei de terra, samba Você me disse que sabe samba Você me disse que sabe samba Agora vem assim, vou te ensinar meu beabá Agora vem assim, vou te ensinar meu beabá Você me disse, sabe mexer Você me disse que sabe mexer Agora vem assim, vou te ensinar meu beabá Agora vem assim, vou te ensinar meu beabá Eu dei de terra, samba E o que é que deu? Eu dei de terra, samba Eu dei de terra, samba O que é que deu? Eu dei de terra, samba Já tá na cabeça, tá na boca do povo Todo mundo tá cantando, o ABC tá gostoso Já tá na cabeça, tá na boca da galera E todo mundo já aprendeu O ABC do terra, eu dei de terra, samba E o que é que deu? Do terra, samba Eu dei de terra, samba O que é que deu? Eu dei de terra, samba É um mexe, mexe É um bali, bali No meio do salão A moçada se sacode É um mexe, mexe, é um bole, bole No meio do salão, a moçada se sacode O dedo e terra É um mexe, mexe, é um bole, bole No meio do salão, a moçada se sacode O dedo e terra Esse de samba, o que é que deu? Pega a samba na cabeça Esse de samba, o que é que deu? Pega a samba, o dedo e terra Esse de samba, o que é que deu? Pega a samba, o dedo e terra Esse de samba, o que é que deu? Pega a samba Um, dois, três, gritinho, opa, tá palminha, sacudinho, mexendo Um, dois, quatro, um, isso, segura na cabeça e vai Pega a samba, o que é que dá? Pega a samba, mexe, é um bole Quebra a caveira, quebra a caveira Segura até que mexe Tá tirando onda, tá tirando odinha Pega a samba, é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando odinha Pega a samba, é coisa da Bahia Andar na murruga não é bom pro seu astral Até aí tá tudo normal Gostar do Bob Marley vai pro burro carnaval Nada contra, até que é legal Filosofia é a sua terapia Fica na tela, não gosto de agonia Como é que é? Filosofia é a sua terapia Está na tela, não gosto de agonia Pega a samba, tá tirando odinha Pega a samba, é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando odinha Pega a samba, é coisa da Bahia Vai clarear, clareou Aqui no samba, essa onda acabou Vai clarear, clareou Aqui no samba, essa onda acabou Viajei em avião, voo internacional Só usa marca, sapato legal Não resiste ao cineminha junto com a sua testia Essas meninas tão tirando onda Filosofia é a sua terapia Fica na tela, não gosto de agonia Filosofia é a sua terapia Fica na tela, não gosto de agonia Está tirando onda, está tirando odinha O terra é a samba, é coisa da Bahia O terra é a samba, é coisa da Bahia Mas tá tirando onda, tá tirando odinha O terra é a samba, é coisa da Bahia Está tirando onda, está tirando odinha Segura a beleza, Claudinho Que samba que vem, que samba que vai Clareia aí meus amores de Viara, arroba Clareia Vai clarear, clareou Aqui no samba essa onda acabou Vai clarear, clareou Aqui no samba essa onda acabou Viagem de avião, voo internacional Só usa marca, sapato legal Não resista ao cineminha junto com a sua pitia Essas meninas tão tirando onda Filosofia é a sua terapia Ficar na tela não gosta de agonia Filosofia é a sua terapia Ficar na tela não gosta de agonia Tá tirando onda, tá tirando tia O terra samba é coisa da Bahia Mas tá tirando onda, tá tirando tia O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando tia O terra samba é coisa da Bahia O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando tia O terra samba é coisa da Bahia O terra samba é coisa da Bahia O terra samba é coisa da Bahia Essa é a onda do carrinho de mão Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz A onda do carrinho de mão é assim que se faz Com jeitinho eu seguro a sua mãozinha Depois aliso com carinho a sua cinturinha Define o gordinho pra frente e os braços pra trás A onda do carrinho de mão é assim que se faz A mocinha vai na frente, o mocinho vai atrás Empurrando a mocinha pra frente e pra trás Que dança é essa, meu rapaz? Carrinho de mão Essa é a onda Essa é a onda do carrinho de mão Comigo! No miudinho, miudinho eu vou Nesse carrinho eu vou até pelo E se me baixo levantando as mãos Espanta a solidão nesse som de salvador Como é que é? No miudinho, no miudinho eu vou Nesse carrinho eu vou até pelo E se me baixo levantando as mãos Espanta a solidão nesse som de salvador Carrinho de mão Essa é a onda Essa é a onda do carrinho de mão Carrinho de mão Pra frente Meu irmão Vou ensinar Entre nessa onda A onda do carrinho de mão Pra trás Pra trás Meu irmão Vou ensinar Entre nessa onda A onda A onda Do carrinho de mão Carrinho de mão Essa é a onda Essa é a onda do carrinho de mão Carrinho de mão Carrinho de mão Carrinho de mão Enfile o corpo pra frente E os braços pra trás A onda do carrinho de mão É assim que se faz A mocinha vai na frente O mocinho vai atrás Empurrando a mocinha pra frente Pra trás Que dança é essa, meu rapaz? Carrinho de mão 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 Comigo No miudinho, vá No miudinho, miudinho Eu vou Nesse carrinho Eu vou até o pelo Vem cima e embaixo Levantando as mãos Me espanta a solidão Nesse sonho salvador No miudinho, no miudinho Eu vou Nesse carrinho Eu vou até o pelo Vem cima e embaixo Levantando as mãos Me espanta a solidão Nesse sonho salvador Carrinho de mão Essa é a onda Essa é a onda do Carrinho de mão Carrinho de mão Carrinho de mão Carrinho de mão Mexe a cadeira e bota Na beira da sala Mexe a cadeira Agora vem na minha cara Mexe a cadeira Da bandeira de ditada Mexe a cadeira Liberta a vergonha na cara E vem, vem, vai Vem, vem, vai Ouve o maridonça Ouve o maridonça Mexe a cadeira Menina, mexe a cadeira Bota a prata Trepa na mesa Vem, 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 vai Mexe a cadeira Da bandeira de ditada Mexe a cadeira Bota na minha cara Mexe a cadeira Sabe tudo e nada fala Mexe a cadeira Vai fazendo a minha mala Mexe a cadeira Da bandeira de ditada Mexe a cadeira Vem, vem, vai, vem, vai O meu baridão está, o meu baridão está Desce a cadeira, menina, desce a cadeira Desce a cadeira, bota pra dama Treba na mesa, hey Dibidão, dibidão, dibidão Desce a cadeira, bota pra dama 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 Mexe a cadeira da maneira de guitarra Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala Mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara E vem, 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 vem O meu maridão está, o meu maridão está Mexe a cadeira, menina, mexe a cadeira Mexe a cadeira e vai fazendo a vergonha na sala Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala E vem, 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 vem Essa cadeira Me irá mexe, 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 mexe A panura Me irá mexe, a panura Me irá mexe, mexe Me irá mexe, mexe, mexe Me irá mexe, mexe Me irá mexe, mexe Hey, hey, hey Woo, woo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Go home Hey, 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 hey Toda brincadeira Não devia ter hora pra acabar Toda quarta-feira Ela sai sem pressa pra voltar Esmalte vermelho Tinta no cabelo Os pés num salto alto Tinho de desejo Vontade de dançar Até o amanhecer Ela está suada Ela está suada Pronta pra se derreter Ela é puro Ela é puro Estase Estase Galo cantou Galo cantou E se cantou Deixa cantar Se o galo cantou É que dá na hora de chegar Então alucinada Então alucinada Já tá rindo à toa Bandela para os lados A todos a tordoa A sua roupa montada Parece divertir Os olhos gulosos De quem quer me despir Ela é puro Estase 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 Pobes Pédicos Puro Estase Ha ha Oh Vontade de dançar Até o amanhecer Ela está suada Pronta pra se derreter Pronta pra se derreter Ela é puro Estase 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 Pobes Pédicos Puro Estase Ela é puro Estase Estase Pobes Pobes Táticos É puro Estase Pobes 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 Táticos Pobes 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 I got snorfin' Any special ride I turn some hammer To me everyday Tonight I have a corner Family sky I see my part together West-T-Y Oh, I'm a dancing car A bad dance-free I got a dance-free I know I'm so sick I turn that dancing Longer pride myself Don't turn so long There's someone there Yeah, to groove For you God's groove For you to me Yeah, for me Yes, that you beat For you plenty deep You long and can't see Give me bleed To live on music Said to see Touch my body And move me tight Now I know you're fine Now I know you're fine Now I know you're fine Davis You get to Yeah, for me Yeah, for me Yeah, for me You get to Yeah, for me Yeah, for me Yeah, for me You get to You long and can't see You get me bleed You get me bleed You bleed the music Sad to see Touch my body You move me tight Now I know you're fine 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 Yeah, to groove For you God's groove For you to me Yeah, for me Yes, that you beat For you plenty deep Yeah, to groove For you God's groove For you to me Yeah, for me Yes, that you beat For you plenty deep They live Luz da passarela Que lá vem é lá Luz da passarela Que lá vem é lá A nova loira do chão É linda Deixa eu lembrar É linda Deixa eu lembrar É linda A nova loira do chão É linda Deixa eu lembrar É linda Deixa eu lembrar É linda Tem 60 de cintura Com a sua altura 105 de putinha Bonitinha Com a sua tenta de altura Que segura Mas que lourinha Danadinha Danadinha Gançadinha Tem 60 de cintura É assim mesmo É a sua altura 105 de putinha Que é verdade Bonitinha Com a sua tenta de altura Que segura Mas que lourinha Não sozinha Abre a roda E deixa eu lembrar Quero ver a loirinha quebrar Abre a roda E deixa ela entrar Quero ver a galera virar Abre a roda E deixa ela entrar Entre o que levar Quero ver a loirinha quebrar Abre a roda E deixa ela entrar Quero ver a galera virar Ela é uma aérea europeia Planelor Um avião Moia Ela é uma aérea europeia Planelor Um avião Ela é uma aérea europeia Planelor Um avião Ela é uma aérea europeia Planelor Seja bem-vinda Minha loira maravilhosa Pra essa energia linda Que venha ralar o chão Com a gente Vem a mãe Aí ó Todo mundo abrindo esse prazo A nossa passarela Que lá vem ela É a nossa passarela Que lá vem ela A nova loira do chão É linda É linda É linda A nova loira do chão Que delícia É linda É linda É linda É linda É cinto de cintura Cinto e cinto de putinha Bonitinha Unha e setenta de altura Quem segura Ai que lourinha Meu Deus Tem sinto de cintura Tem sinto de cintura Sempre cinto de putinha Que é isso Bonitinha Unha e setenta de altura Com a gente segura Com as quilônias baixazinha Olha o avião Ela é uma aérea europeia Planela Um avião Ela é uma aérea europeia Planela Um avião Olha Ela é uma aérea europeia Planela É uma avião Ela é uma aérea europeia Planela É, tô satisfeito Você é um presente Que eu pedi a Deus Minha loira Vai o avião Vai ó Meu Deus Quebra tudo lá Arrepente Já que tudo Quarenta Demais Porra do sul Tem loura Catarinense Galo Chaparanaense Forças das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada Dançando e querendo mais Forra do sul Tem loura Catarinense Galo Chaparanaense Moças das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada Dançando e querendo mais Vamos lutar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Vamos lutar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Quando escuto uma canção Do Teixeirinha Que emoção Na garganta Eu sinto o nó Ninguém segura A poesia madruda Na voz de Chitãozinho E chororó É Cezé, Luciano E Sérgio Reis É Leandro, Leonardo E Gonzagão É o Sul e o Nordeste Se encontrando Bozando e paneirão Coração com o coração Vamos lutar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Eita, segura Eita, vamos lá, Alexandre Que coisa forte É o forró do paneirão Segura aí Vale um churrasco pra mim, ó Forró do sul Tem loura catarinense Gaúcha paranaense Moças das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada Dançando e querendo mais Forró do sul Tem loura catarinense Gaúcha paranaense Moças das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada Dançando e querendo mais Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Quando escuto a canção de Teixeirinha Que emoção na garganta Eu sinto o nó Ninguém segura a poesia amadurda Na voz de Cintãozinho e chora É Zezé, Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o sul e o nordeste Se encontrando, voçando e namorando Coração com o norte Coração com o norte Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Segura cá! Olha, eu acho que eu acho que é bonito É, tá aqui a mulher bonita Vamos nessa! Viva! Vamos dançar o paneirão, gente! Gente, aqui eu fui dançar o forró Nas quebradas Salva lá! Jale, Gabri Puxa o palo, Nini! Opa! Olha aqui, gente! Aí, olha! Eu fui dançar o forró Nas quebradas do sertão Misturaram, misturaram o forró Misturaram o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova E eu, um velho cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela agitação Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansado Mas o tempo todo E eu, um velho cinquentão A menina no salão Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansado E eu, naquele supongo Mas eu queria deixar A menina no salão Tchau! Ei! Das ponta praça do fogo Pra cavalo verde O remédio É o cap novo, hein? Já dizia o grande nua Eu fui dançar o forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova E eu, um velho cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela agitação Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansado E eu, um velho cinquentão E eu, um velho cinquentão Mas eu queria deixar A menina no salão Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansado E eu, um velho cinquentão Mas eu queria deixar A menina no salão É que nem diz o velho Luiz Gonzaga, su Pra cavalo, vai! O remédio é cap novo, su Vixe, marronca! Levanta até de fundo Eu fui dançar o forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova E eu, um velho cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansado E eu, um velho cinquentão Mas eu queria deixar A menina no salão Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Já estava cansado E eu, um velho cinquentão Mas eu queria deixar A menina no salão Eita, mas que dança Tia bonita Joga a moça pra esse lado Aí vai, isso Segura aí, hein Eita, tia Os meninos estão tudo doendo Foi numa festa de gado Que eu vi essa cena bela Uma nuvida famosa Escapou pela cancela O patrão chocou o vaqueiro Monte logo em sua cela Bote o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela O louco do já dizia Aquela frase singela Quando a multidão aprova O malandro logo apela Quando passava a morena Bonita como a casela A machada gritava Deixe que eu agarro ela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Quando o rabo começou Fui dançar com Isabela Uma morena mais bonita Que a vez de novela O cantor muito malandro Só reparava pra ela Eu não podia usar a tênis Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Sim! Deu, hein! Ei, que Isabel tá aí, Isabel, né? É, agitando Segura esta sanfoninha, Claudinho Já era a meia-noite Saí da festa com ela Acordei só de manhã Com o sol pela janela O locutor já dizia Quero os vaqueiros na cela Que hoje tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha movilha amarela Olha o rabo aí Eu sempre gostei de dançar Um barco bem animado Desde que amanhece o dia No interior do estado E a garrochada se solta No paneiro bem largado Mas nunca falta no meio Um velho bem sonhado Sabotei é velho bem sonhado É lindo de ver um velho cansado Sabotei é velho bem sonhado Quero ver se tu é bem macho no pé Um bandeirão largado E o barilho é morrendo proxo E a garra e o brasileiro Caem dentro da descocho E não caem no lado da fronteira Num amigual ensinado Não podemos parar a trincheira E sapeca mais um bandeirão É melhor quem levanta a poeira Sabotei é velho bem sonhado É lindo de ver um velho cansado Sabotei é velho bem sonhado Quero ver se tu é bem macho no pé Num bandeirão largado Quando a barra no dia apontou O rei deiro tava cochilando E o velho assanhado gritava É agora que eu estou me assanhando E sapeca mais um bandeirão Que eu ainda quero sair me basteando É assim que o baile se termina Pra melhor do que sempre dançando Sabotei é velho bem sonhado É lindo de ver um velho cansado Sabotei é velho bem sonhado Quero ver se tu é bem macho no pé Num bandeirão largado Quando a barra no dia apontou O rei deiro tava cochilando E o velho assanhado gritava É agora que eu estou me assanhando E sapeca mais um bandeirão Que eu ainda quero sair me basteando É assim que o baile termina Bem melhor do que sempre dançando Sabotei é velho bem sonhado É lindo de ver um velho cansado Sabotei é velho bem sonhado Quero ver se tu é bem macho no pé Num bandeirão largado Lopatei é velho bem sonhado Legenda por Sônia Ruberti